Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Watch, vou dar uma olhadinha neste informativo. Garanta a sua sorte para o sorteio final e concorra 25 mil em pontos, promoção milhões de pontos. Esse aqui é do Banco Inter. Vamos dar uma olhadinha como é. Olá, resgate seu número da sorte e garanta as suas chances para o sorteio final de 1 milhão de pontos no Interloop. Você poderá usar o prêmio de 1 milhão de pontos para trocar por novos produtos para o seu negócio comum. 11 CPUs, computadores de desktop ou por até 8 notebooks Samsung. Consulte o regulamento da promoção, termos e condições, além dos seus bilhetes da sorte. No site oficial da promoção 1 milhão de pontos Interloop. Um abraço equipe Inter Empresa. É isso aí gente, eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar a sua compra, ser feliz, moderninha, esmata 2, com cameta na frente, cameta atrás, flashlights, estima operacional Android 4G. Nesse link você pode comprar todas as máquinas do PagSeguro. A moderninha esmata está junto da moderninha Pro 2. E também peço a vocês que vejam os comerciais, farolhos do canal, se inscrevam no canal, dá um likezinho, tamo junto, vamos em frente, coisas vão acontecendo. Um grande abraço. E também deixou o link do Mercado Pago Ponte Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flashlights, sistema operacional Android 4G. Nesse link você pode comprar a nova máquina do Mercado Pago. Ela está R$12,24,90, não, perdão, ela está por R$259,00 e ela pode ser parcelada em 12 vezes e você ganha um kit QR código. Mas nesse link também você pode comprar outras máquinas do Mercado Pago. Um grande abraço, tchau, tchau, e vamos em frente, coisas vão acontecer.